Vamos seguir? Página 21, nós temos um estudo, Faculdades Reconhecidas pelo MEC. Irmãos, o que é o MEC? Você sabe, é Ministério de Educação e Cultura. Ou seja, é através do MEC que são determinados, inclusive, os livros que vão para os nossos filhos na escola. Aquilo ali passa pelo Ministério de Educação e Cultura. Você não acha que qualquer um lança um livro e coloca dentro da escola. De jeito nenhum o governo aceitaria algo semelhante a isso. Por exemplo, se eu montasse um livro sobre o que é Estado, não ia passar de jeito nenhum. Eles não iam aprovar, não iam deixar que um livro meu fosse ministrado dentro de um colégio. Os próprios professores nas faculdades, eles aprendem aquilo que o Estado quer. Existe um currículo escolar. Quando alguém faz uma faculdade e emite um diploma, a grade curricular daquela matéria, daquela disciplina, aquilo ali, você não pensa que é determinado por qualquer um. Ah, eu vou abrir uma faculdade aqui. Tá, eu vou abrir uma faculdade, vou emitir um diploma, e com esse diploma você vai poder prestar um concurso e conseguir um emprego. Não. Só se o que você vai estudar aqui dentro for aprovado pelo Estado. Aí o teu diploma vai valer lá fora, senão não vale não. Quer uma prova? Eu sou formado em teologia. Eu não posso prestar um concurso público. Meu diploma não vale. Eu estudei três anos, todo dia. Eu estudei mais do que eu estudo, às vezes, certas pessoas em certas matérias seculares. Eu estudei todos os dias, de segunda a sexta, durante três anos inteirinhos. É muita coisa. É muita coisa. É realmente uma faculdade. Agora, o meu diploma não vale. O meu diploma não é aceito lá fora. Se eu for prestar um concurso público, o organizador do concurso vai dizer assim, não, você estudou essa matéria aqui, essa, essa, essa. Nós não reconhecemos essas matérias. Está faltando para você prestar esse concurso público? Você tem que ter essa matéria, essa, essa e essa. Você não estudou isso? Então, você não pode prestar esse concurso público. Mesmo que não vá haver perguntas ou necessidade de se conhecer tal matéria. Mas aquelas matérias têm que constar para que você preste um concurso público. É assim que as coisas funcionam. Ou seja, hoje nós estamos tendo seminários reconhecidos pelo MEC. E os palhaços, são verdadeiros palhaços, estão por aí se exibindo. Tem um seminário lá na Crescendo em Grácia. Miguel Ângelo. Como é que chama aquele negócio? Cristo Vive. Na Cristo Vive, eles têm um seminário reconhecido pelo MEC. Ou seja, o MEC aceita que você tenha sido formado naquelas matérias que você ali estudou. Você realmente, o seu diploma, se houver o caso de você apresentá-lo em algum lugar, eles vão aceitar o seu diploma. Porque eles têm uma faculdade reconhecida pelo MEC. Se o MEC reconheceu a faculdade deles, o seminário deles, isto significa que as matérias que ali são ministradas são de agrado do MEC. Ou seja, é o MEC quem determinou o que aqueles crentinhos de meia tigela vão estudar e aprender. Aí eles aprendem história, psicologia, filosofia e outras fias abestalhadas que tem por aí. Coisa que para nós é totalmente desnecessário. Jamais perderíamos tempo com isso. Existe uma parte da história que nos interessa. Existe outra que não interessa. A história, o que é a história? Desde que o homem foi posto sobre a terra, tudo o que aconteceu é a história. Nós não vamos estudar certas coisas. Geografia. Para que você quer estudar geografia? Se o teu negócio é servir a Deus? Você vai dar previsão do tempo no púlpito? Você vai dizer de onde vem a água do rio São Francisco? Onde nasce o rio Amazonas? O que é que interessa isso para a igreja? Então, tem uma coisa que nós descartamos. Mas se eu quiser aqui ter um certificado, um diploma emitido com carimbo do MEC, aprovação do MEC, eu tenho que ter essas coisas. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu estudei os rios principais que compunham os Estados Unidos da América. Ah, balela, por favor, tomaram o meu tempo, né, meu irmão? O que é que me interessa os rios principais que compõem os Estados Unidos? Se nem os do Brasil até hoje, eu não sei, não me ensinaram. Se eu quiser aprender, tem que ir para os livros, para a internet hoje. Mas eu estudei isso. Falava-se de quatro rios principais, uma bacia hidrográfica que compõe os Estados Unidos. E brá, brá, brá. Tá, o que é que me interessa isso? Se sequer, talvez eu nunca na minha vida eu arrede o pé daqui para os Estados Unidos. O que é que me interessa saber os rios que compõem a bacia hidrográfica dos Estados Unidos? Enquanto que a bacia hidrográfica do próprio Brasil aí, minas e uma série de lugares, a gente nem sabe. Então, tem coisas que são desnecessárias. E tem coisas que são, é, não se pode passar por elas sem realmente aprender. Nós, em teologia, nós organizamos uma grade curricular daquilo que a gente sabe que é fundamento para que você compreenda todas as partes da Escritura. É isso que nós fazemos em seminário. Então, eu estudei três anos num seminário que não é reconhecido pelo MEC. Se ele fosse reconhecido pelo MEC, certamente eu não teria entrado naquilo de jeito nenhum. Porque o MEC não vai reconhecer uma matéria que eu diga que invocar os mortos é invocar o diabo. O MEC vai aprovar isso? Não vai. O MEC vai reconhecer uma matéria falando de Apocalipse 17 e mostrando que a prostituta é a Igreja Católica e que a besta escarlate está relacionada a uma doutrina comunista. O MEC vai aceitar isso? Onde o MEC vai aceitar um negócio desse? Então, só aí você já vai imaginando que se você vê, se alguém passar por você e dizer assim, eu estudo no meu seminário tal, agora o Batista do Sul, não tem o seminário Batista do Sul? Famosíssimo! Também agora é reconhecido pelo MEC. Então, se alguém passar por você e dizer assim, não, eu estou fazendo um seminário reconhecido pelo MEC. Você diz para ele, meu irmão, deixa de ser palhaço e procura uma escola verdadeira. Está aprendendo com o diabo. Se o MEC quer reconhecer os nossos seminários, por que então ele não reconhece a pregação dos nossos púlpitos? Intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? Intolerância religiosa significa que algumas partes da Bíblia você não pode pregar. Ou seja, algumas partes da Bíblia não são aceitas no currículo escolar de um seminário, no diploma, de um seminário reconhecido pelo MEC. Não são aceitas. Ou tira, ou eles não colocam o reconhecimento deles. Hoje, se você entrar num seminário da Cristo Vive, você não vai ouvir falar sobre o Espiritismo de jeito nenhum. Os livros que eu, por exemplo, estudei na minha época, livros que contam experiências de pessoas dentro de terreiro, como o satanismo acontece, isso não é mais indicado, isso foi banido. Livros que falam sobre a prostituta católica, desde a sua fundação, como foi corrompido, como a história aconteceu, isso já não se estuda mais. Então, hoje, os crentes estão saindo de seminários reconhecidos pelo MEC, inclusive, os nossos irmãos degenerados, batistas, sem escrúpulo, nunca tiveram, porque se tivessem escrúpulo, dobrariam os joelhos e sairiam daquele antro de prostituição governado pela maçonaria, que é isso que é a doutrina batista, governada pela maçonaria. Então, eles chegam, estão estudando, para depois ser o quê? Para falar exatamente aquilo que o Estado quer que fale. Mas quem crucificou Jesus? Foi o Estado. Jesus foi amigo do Estado? Jesus não estava nem aí para o Estado, mas o Estado se fez seu inimigo. Foi só ouvir dizer que um rei tinha nascido, mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Foi uma das maiores carnificinas que a história já pôde registrar. Por quê? Porque o Estado não reconhece outra autoridade, se não a si mesma. E quando nós estudamos em um seminário, nós aprendemos que quem é que governa todas as coisas? Deus. Quem é que é Senhor e a todos tem que se curvar a Ele? Jesus Cristo. Quem é maior, o sacerdócio ou o presidente? Quem é que foi comprado com sangue? Jesus falou assim, Olha, eu falei de vocês uma nação presidencial, porque eu com meu sangue vos comprei. Não. Vocês serão uma nação sacerdotal. Eu com meu sangue vos comprei. Então, irmão, para, pensa, examina, ora, busque em Deus e você vai ver que se uma entidade religiosa é reconhecida pelo MEC, na verdade ela não é uma entidade religiosa. Ela apenas é mais uma entidade secular. Porque quem dita a regra do que vai acontecer lá dentro é o MEC. Inclusive, a nota. A nota que vai aprovar cada um. Em cada matéria, o MEC determina qual média o aluno vai ter que ser aprovado. Aí emite-se aquele currículo, aquela balela toda. Nós não precisamos de currículo. Nós precisamos de conhecimento. Eu fiz seminário, peguei um diploma, nem sei por onde anda ele, peguei um diploma, mas quando Jesus me mandou fundar a geração Jesus Cristo, ele não me perguntou onde está o teu diploma, me apresenta o teu diploma. Ele vai lá e funda a minha igreja. E até hoje Jesus não pediu o meu diploma. Tomara que ele não peça, porque eu ainda não sei onde está aquele negócio. Vai me dar um trabalho para achar. Deve estar em alguma gaveta, algum canto, alguma pasta, mas enfim. Qualquer dia eu vou pendurar ele numa parede para todo mundo ver que eu fiz um seminário. Então, meu irmão, aqui nós temos, né, alguns detalhes. Diz assim, olha, vamos para o terceiro parágrafo que diz assim, eu gostaria de perguntar a estes pastores o que eles ensinam nas suas organizações. Se são realmente um seminário ou se não passam de mais uma grande casa de prostituição. Pelo que entendo uma organização reconhecida pelo MEC não poderá abrir a Bíblia para dizer que os católicos e os espíritas, segundo a escritura, estão a caminho do inferno. Deuteronômio 18, Apocalipse 21, Apocalipse 22, eu te pergunto, irmão, católicos e espíritas estão a caminho do inferno, sim ou não? Se isso aqui fosse mantido e dependesse do reconhecimento do MEC, nós não poderíamos ousar falar nesses textos. E você pode ver que essas organizações que hoje têm seminário reconhecido pelo MEC, esses pastores não ousam mais tocar nesses assuntos. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Madureira tem um programa na tarde de sábado. E eu assisto a esse programa de vez em quando. Não assisto para aprender nada. Eu assisto só para ver o que eles estão falando. Irmão, nunca mais se tocou em assunto de pecado, espiritismo, catolicismo. Esse assunto foi banido. A Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão também tem um programa com um branquelinho lá, o de Jessé. Também, a Assembleia de São Cristóvão tem um programa na televisão. Também não existe mais esse assunto. Esses textos que falam dessas coisas, que condenam outras doutrinas, outras religiões, não existe mais. Também você pode assistir aquele Miguel Ângelo também, dessa Cristo Vive. Ele também tem um programa na televisão. E se você não puder parar naquele horário para procurar lá e ver, é sempre aos sábados. Na televisão, vai na internet e digita lá, programa tal dessas organizações. E você vai ver que sai lá, como se fosse uma espécie de TV, eles pregando. De todas as suas pregações, não toca-se mais em nenhum desses assuntos que condenam o espiritismo, condenam o catolicismo, condenam todas essas práticas de reencarnação. Tudo isso, ninguém mais toca nesse assunto. Por quê? Porque agora quem governa eles é o MEC. Ou seja, quem governa eles agora é o diabo. Então, para sermos livres, não temos que ser reconhecidos pelo MEC. O Estado, ele tem que nos engolir, arranhando a garganta, estourando. O Estado não tem que nos reconhecer, ele tem que nos engolir. É aqui que nós estamos aqui para isso. Não é para ser reconhecido, é para se impor. Entendeu? É para isso que nós estamos aqui, para trazer em memória como se impuseram os nossos irmãos do Coliseu. É isso que nós temos que fazer. E vê se não é graças a fé e coragem deles que pôde-se ver que verdadeiramente Cristo vive. Muita gente parou, meu irmão. Sabe quando que as pessoas param de crer no Evangelho? Quando a igreja se torna covarde e não está mais disposta a morrer por Cristo. Porque crer por crer para viver nesse mundo, todo mundo está vivendo sua vida por aí. Agora, crer como nós aqui da geração Jesus Cristo cremos, apostando a vida e desafiando revólver, delegado, promotor, juiz, isso é raro, meu irmão. O povo que vai se formar desse lugar é um povo que nunca se viu igual. Então, eis a realidade. Agora, esses mercenários que estão aí atrás de dinheiro, eles aceitam, porque o povo, na sua ignorância, tem um reconhecimento. Ah, eu vou fazer esse seminário aqui, depois eu uso essas matérias aqui, eu aplico lá fora, eu diminuo a minha grade curricular, eu faço uma faculdade, aí já não vou fazer tantas matérias, eu vou ter duas faculdades, brá, 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 e toma ali baboseiro. Não, não somos reconhecidos pelo Estado, nunca seremos, sempre que o Estado olhar para nós, terá que ver um grupo de marginal. É isso que nós somos para o Estado, como o Estado é para nós. Reino para nós é a igreja, quem está fora é marginal. Assim nós temos que ser vistos pelo mundo. Se eles têm o reino do mundo, nós estamos fora, então somos marginais. O limite, Jesus nos deu o limite, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Nós não entramos lá para fazer comunhão, nem eles entram aqui. Estamos separados eternamente, eternamente. Então, meu irmão, se você um dia, não sei, pensar em fazer qualquer coisa, e ver que o Estado aprova, você está errado. Você está no caminho errado. Tudo que você for pensar em fazer, você tem que se certificar de que o sistema que está aí, reprove, aí você saberá que está no caminho certo. Não foi o que foi dito, não? Paulo, nós queríamos te ouvir, mas agora não, Paulo. Mas queremos ouvir você a respeito da tua fé, Paulo. Sabe por quê? Porque em toda parte só se ouve falar mal dessa tua doutrina, Paulo. Não foi o que disseram para Paulo? Lá no final do livro de Atos? Só se fala mal da tua doutrina, Paulo. E foi isso que me levou para a igreja, irmão. Eu estava lendo o Novo Testamento. Um dia eu estava de bobeira, eu olhei em cima da televisão aquele livrinho. Cinza, né? Que vinha provérbios, salmos e o Novo Testamento. Aí comecei a folhear ali, sem nada abrir lá numa parte, comecei a ler, ler, ler. Eu falei, ué, em toda parte se fala mal dela. Aquilo me deu um choque. Eu falei, caramba, se em toda parte se fala mal dessa doutrina, ela é a verdadeira. Assim, traduziu aquilo para mim. Se em toda parte se fala mal, ela é a verdadeira. Falei assim, fechei assim. Falei, eu vou para a igreja, eu tenho que achar esse negócio. E comecei a caminhar, e aqui estou eu. Porque o Espírito Santo falou comigo. Em toda parte se fala mal dela, porque ela é a verdadeira. Amém, meu irmão? Nós temos então aí, irmão, tem várias passagens bíblicas, né? Aí eu tenho aí uma parte que diz assim, talvez o Mec reconheça a existência de Deus. Gênesis 1.1 Você acha que o Mec reconhece uma doutrina que você procura, você mostra a existência de Deus? Ou quem sabe a origem de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, né? No parágrafo anterior diz, será que o Mec reconhece o ensino de que os que chiureiam entre os dentes são anjos caídos que se transformaram em demônios? Isaías 8.19 Enfim, meu irmão, esse texto aí é só uma provocação, que eu gosto de provocar de vez em quando, só uma provocaçãozinha para que a gente possa ironizar um pouco esses crentes que se acham muito estudiosos, soberanos e que estão fazendo faculdades reconhecidas pelo Mec. Se estão fazendo faculdade reconhecida pelo Mec, não são cristãos, são palhaços, verdadeiros palhaços. O mundo nunca quis nada conosco. Quando nós éramos poucos, o mundo queria nos exterminar. Hoje, que na visão deles nós somos muitos e não podemos ser exterminados, agora eles querem aliança, eles querem reconhecer, eles querem tudo, como desde o princípio já foi mostrado, né? O diabo não conseguiu destruir a igreja primitiva, o que ele fez? Aliança. Já que não podemos destruí-los, vamos nos aliançar com eles. É a doutrina de Balaão, né? A doutrina de Balaão. Olha, tinha um homem lá querendo destruir Israel. Sempre que tentava uma coisa, Deus revertia. A maldição virava bênção. Aí, Balaão falou assim, não, tu quer destruir esse povo? Faz o seguinte, não adianta lutar contra ele. Pede que as mulheres de vocês entrem no meio deles e pervertam o coração deles. Ou seja, aí eles começaram a se casar, fazer aliança de tudo que é jeito, aliança com outros povos, quem casa com uma mulher acaba casando com os parentes, né? Aí começou Israel, se contaminou, contaminou, pronto, acabou-se a história. E o triunfo de Balaão está aí até hoje, fazendo aliança. A igreja não faz aliança. A igreja morre, mas não faz aliança. Essa é a postura da igreja. A igreja derrama o seu sangue, mas não faz aliança. A igreja come pão com água, mas não faz aliança. Não senta à mesa de Jezabel. Essa é a visão da igreja. Então, meu irmão, eis a questão, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Agora, não deixe de demonstrar o seu desprezo total quando um crentinho desses aparecer se exibindo. Estou fazendo seminário reconhecido pelo MEC. Diga para ele, seria melhor você estar jogando bola de gude ou futebol na praça, porque você está perdendo o seu tempo. Desde quando o MEC reconhece que a doutrina do Evangelho é verdadeira? Desde quando o MEC reconhece isso? Desde quando o MEC reconhece que a nossa doutrina, a fé em Jesus Cristo? Desde quando o MEC reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que eu posso ter um seminário fundamentado na Bíblia e ser reconhecido pelo MEC? Isso é uma palhaçada. Amém?